Astra ou Vectra GT? É galera, essa é uma dúvida recorrente nos comentários dos vídeos Astra ou Vectra GT? Antes de mais nada pessoal, preciso explicar para vocês, talvez você não saiba, se você souber me desculpe, mas o Vectra GT ou o GTX nada mais é do que uma nova geração do Astra. Essa geração aqui é denominada Astra G e essa aqui de cima Astra H. Porém, como eu já falei em outros vídeos, a Chevrolet optou, em vez de trazer de fato um novo Vectra, pegou a geração nova do Astra, a geração H do Astra, trouxe para o Brasil e rebatizou de Vectra. Então, esse Vectra GT é uma geração mais atualizada desse cara aqui. E o pessoal tem muitas dúvidas em qual andar mais. Galera, o Astra G, esse Astra aqui de baixo, ele anda mais sim que o Vectra GT. Pelo menos de arrancada ele tem um desempenho melhor, já que ele é um carro mais leve e usa o mesmo motor. Mas as vantagens do Astra basicamente se encerram por aí, tá pessoal? Porque o Vectra GT vai ser um carro que faz mais curva, vai ser um carro mais confortável de andar, vai ser um carro mais moderno, afinal é uma plataforma mais moderna. E isso não é diminuindo o Astra G não, que é um excelente carro, cumpriu muito bem o papel dele aqui no Brasil. Mas o Vectra GT, que é o Astra H, é sim um carro superior.